Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O preço do Shiba Inu mostra uma consolidação cansativa em torno do POC em 0,000018. Uma quebra desse nível para preencher o preço em eficiência presente em 0,00000083 parece plausível em um futuro próximo. Se o Shiba produzir um fechamento diário de velas abaixo do nível de suporte de 0,00000074, isso invalidará a tese de alta. O preço do Shiba Inu está pairando em torno de uma barreira significativa há cerca de três meses, praticamente sem impulso para se mover acima dela. Este desenvolvimento pode estar preparado para um movimento forte, mas o viés direcional permanece desconhecido. O preço do Shiba Inu vem se consolidando em torno do ponto de controle de volume, POC, em US cifrão 0,000018 por aproximadamente três meses. Essa barreira é o nível mais alto negociado desde 12 de abril de 2022 e, portanto, atuará como um nível de suporte ou resistência em relação a onde o preço está sendo negociado. O preço do Shiba Inu subiu 68% em três dias depois de formar um fundo em 0,00000071 em 18 de junho. Esse movimento para cima deixou uma enorme ineficiência ao vazio que se estende de 0,00000083 a 0,00000092, conhecido como gap de valor justo, FVG. Essas lacunas são frequentemente preenchidas à medida que a alta maciça retorna à média. Para a SHIB, isso ainda não aconteceu e, portanto, apresenta uma oportunidade de alta para os investidores. Os investidores podem esperar que o preço do Shiba Inu preencha o FVG e abra uma posição de swing long aqui. Os alvos para essa negociação podem ser o POC em 0,000018, seguido por 0,0000199 e 0,0000211. No total, esse movimento constituiria um aumento de 150%. Enquanto as coisas estão melhorando para o preço do Shiba Inu, um rally prematuro acima do POC sugerirá que esse movimento é temporário e pode ser revertido. No entanto, se o SHIB produzir um candle diário próximo ao S-Cifrão 0,00000074, ele criará uma baixa mais baixa e apresentará o risco de uma nova queda. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!